Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal! E hoje eu vou ser o Cebolinha aqui no Roblox! Oi, gente! Eu sou a Mônica! Tudo bem com vocês? Mônica, você tá fashion hoje, hein? Que roupinha legal é essa, hein? É verdade, Cebolinha! Eu sempre estou fashion! Cadê o seu vestido vermelho, Mônica? Ah, cansei de usar ele, gente! Se vocês gostaram do meu novo lookinho, deixa seu like! Se inscreva no canal, galera! Então vamos jogar! Vamos! Mônica, esse jogo é só para os melhores, hein? Será que você vai conseguir? Se é só para os melhores, eu vou conseguir, Cebolinha! Ih, eu acho que você não vai conseguir, não! Me acompanhe! Eu quero ver você me pegar! Eu vou jogar primeiro que você, Mônica! Mônica, ela já deve ter caído, já! Deixa eu ver ela! Ih, tá lá atrás de mim! Ah, te passei! Ah, não passou, não! Caiu, caiu! Ah, Mônica não sabe jogar! Ah, muito fácil esse, Mônica! Você caiu na primeira! É porque eu fiquei pensando que eu queria pegar você! Ah, eu caí! Os últimos serão os primeiros, Cebolinha! Você nunca vai me alcançar aqui nesse jogo! Vamos apostar, então? Vamos! Eu estou na frente! Não está nada! Você está atrás de mim, Lá! Ah, verdade! Já estou aqui no segundo! Segunda parte, segundo checkpoint! Mas como eu sou seu amigo, eu vou esperar você, Mônica! Ah, me espera! Ai, caí, Cebolinha! Ai, você sumiu daqui! Puxa vida! Volta, Mônica! Cadê você? Estou voltando! Ó, vou mais para frente um pouquinho, que você demora muito! Deixa eu ver aqui! Esse jogo está muito fácil! Ou eu que sou o melhor mesmo? Ai, caí de novo, Cebolinha! Eu estou muito lerdinha nesse jogo hoje! Eu estou percebendo, Mônica! Eu vou na frente, porque eu acho que o seu Sansão está em algum lugar aqui! E eu vou encontrar o seu Sansão! Vou pegar ele para mim! Nem se atreva, Cebolinha, que eu estou chegando para te pegar! Cadê você? Cadê você? Ah, Mônica está lá atrás! Olha lá, ela está pulando! Eu acho que ela caiu de novo! Ah, eu vi você caindo! Eu caí mesmo, Cebolinha! Mônica, eu estou passando agora para uma fase aqui um pouco difícil! Eu tenho que me concentrar, senão eu vou cair! Deixa eu ver! Oi, 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 oi! Ai, caí de novo! Eu estou passando em uma passarela! Ô, Mônica, você está muito atrasada, Mônica! Eu não sei o que está acontecendo comigo hoje, Cebolinha! Eu sou tão boa nesse jogo! Hum, acho que não é não, hein! Se você fosse boa mesmo, você já estaria na minha frente! Eu vou ficar quietinha aqui quando você menos esperar gostar do seu lado, hein! Aqui, eu estou vendo você aqui, você está na minha frente! Mônica, Mônica! Vai, Mônica, pula! Ah, não cai não! Isso, Mônica! Até que enfim, eu acho que agora você vai conseguir, hein! Estou me concentrando! Eu vou esperar você aqui, vem! A Mônica está chegando, a Mônica está chegando! Vem, Mônica, vem, Mônica! Não caia, hein! Cheguei! Até que enfim, a Mônica chegou! Ih, eu estou em cima de você! Você está em cima de mim, Cebolinha! É que eu estava vendo se o Sansão estava aí na sua cabeça! Olha, Mônica, não vai perder agora não, hein! Ai, tem uma pessoa aqui me atrapalhando! Ai, pronto, pulei! Ai, eu estou na sua cabeça, Mônica! Cebolinha, você percebeu uma coisa? Ai, eu morri! Você percebeu? Virei um monte de pedacinho! O quê? Eu estou na sua frente! É verdade! Mas você viu que eu te esperei, porque os amigos esperam os outros! Ninguém mandou você me esperar, Cebolinha! Ô, Mônica, volta aqui, Mônica! Você está na minha frente, Mônica! Ai, essa menininha que atrapalhou! Eu acho que você morreu! Morri, Cebolinha! Agora eu vou passar você! Na verdade, já passei! Será que você vai conseguir passar por esse? Eu acho que não! Tem uma pessoa aqui, a Isabela! Foi ela que te atrapalhou? É, foi sem querer! Eu acho que ela não te atrapalhou! Você é que não sabe jogar mesmo! É o quê, Cebolinha? Você não sabe jogar! Esse jogo do Roblox, Mônica! Você tem que treinar muito ainda para ficar que nem eu! Tadinho, Cebolinha! Deixa ele ser enganado! Olha, como que eu sou rápido! Já vou passar por mais uma fase! Vem, Mônica! Cadê você, Mônica? É muito difícil essa fase! Eu não estou vendo você! Cadê você? Eu caí! Ah, eu vou subir, hein! Então vai! Já estou aqui na outra fase! Uhul! Vem, Mônica! Vem, Mônica! Eu vou achar o seu Sansão! Você vai ver só! Nem certo eu vou pegar o meu Sansão, Cebolinha! Onde é que você colocou? Ah, muito bem escondido, né? Mônica, eu estou subindo aqui no lugar! Está ficando muito alto! Estou vendo várias coisas aqui! Nossa, esse parkour é muito grande, Mônica! Eu estou muito ruim hoje! Do jeito que você está morrendo, nós não vamos conseguir chegar nunca no final! Puxa vida! Eu acho que você vai conseguir sozinho, Cebolinha! Olha, eu estou muito alto! Eu estou muito no alto! Cadê você? Deixa eu ver se consigo encontrar você aqui! Estou lá ainda, naquela fase! Nossa, você ainda está aí, Mônica! Estou! Vou te esperar aqui, então! Oi, Mônica! Até que enfim você chegou aqui, Mônica! Você tem que ser mais esperta nesse jogo! Vamos lá, Cebolinha! Porque agora não estou para brincadeira, hein? Mônica, você sabe o que eu mais gosto nesse Roblox? O quê? É que nesse jogo eu consigo falar tudo certo! Eu não falo nada errado! É verdade, Cebolinha! Mônica, me acompanhe! Para onde nós temos que ir? Não faço a menor ideia! Ih, como eu estou meio perdido! Nós viemos daqui! Então nós temos que cair aqui embaixo! Mônica, você é corajosa? Mais ou menos, Cebolinha! Nós temos que pular aqui, Mônica! Então vamos! Consegui! Cheguei! Cadê você? Ai, eu não consegui! A Mônica nem para pular serve! É o quê, Cebolinha? Nada, nada, nada! Eu falei que você vai pular agora bem direitinho e vai chegar aqui! Vai, Mônica! Agora você vai conseguir! Não pula em cima de mim não, Mônica, obrigado! Ai! Chegou! Você demorou muito! Ó, vê se não cai mais não, hein! Vamos lá, Cebolinha! Vamos para essa próxima fase! Eu vou pular aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui! Ai, eu morri! Mônica, tá conseguindo, Mônica? Eu estou, não! Cadê você? Eu estou, não! Eu tô vendo você! Virou um monte de pedacinho pequenininho! Até que os pedacinhos são bonitinhos, né, Cebolinha? Eu não acho bonito, não! Eu vi os seus dentes enormes pulando aqui! Cebolinha, você para de ficar fazendo isso comigo, hein! Checkpoint! Cheguei, Mônica! E você já chegou? Estou chegando! Eu estou vendo você pulando aqui! Mônica, eu vou continuar! Eu vou escolher uma cor para atravessar! É a cor verde! Acertei! Acertei a primeira, verde! E agora, qual cor deve ser? Eu vou tentar o azul! Então, acertei! É verde e azul, hein, Mônica! Não vai esquecer, hein! Quando você for passar na passarela, hein! Ah, eu morri de novo, Cebolinha! Ah, Mônica, não dá para esperar você, não! Porque você demora muito! Você morre toda hora! Espera só um pouquinho! Toda hora eu espero você e você morre! Cadê você? Deixa eu ver! Ah, você está muito lá atrás! Eu vou na frente! E quem chegar na frente ganha o Sansão! Cadê Sansão? Onde você botou o Sansão? Fala para mim! Onde você botou o Sansão agora? Ih, eu fiquei em cima do garotinho! O garotinho pulou e me levou junto! Conseguiu? Conseguiu? Eu estou em cima do garotinho! É, eu já estou aqui na frente, ó! Checkpoint! Cadê você, Mônica? Mônica, eu estou vendo você! Mônica, eu estou vendo você! Vem, Mônica! Até que vim você chegou! Vem cá, que eu vou te acompanhar! Vem para cá! Isso, pula aqui! Agora dá mais um pulinho assim! E vem fazer o checkpoint! Vem, Mônica! Ah, até que fim! Ih, Mônica! Essa daqui, só os melhores conseguem passar! Você não pode encostar em nada, Mônica! Cuidado com seus dentes, hein! Cuidado com seus dentes para não esbarrar em qualquer lugar, hein! Senão você vai virar um monte de pedacinho! Cebolinha! Oi, Mônica! Você que vai virar um monte de pedacinho, hein! Não vou, porque eu vou conseguir passar! Vamos lá, vamos lá! Mônica, aqui tem que pular! E eu morri, Mônica! Viu, Cebolinha? Olha, Mônica, tem uns amigos jogando com a gente! A Isabela e o PKDXM! Será que eles vão acompanhar a gente até o final? Eu acho que vai! Eles estão jogando com a gente, Caí! Morreu você? Ah, eu tô passando bem devagarzinho aqui pra não encostar em lugar nenhum! E o PKDXM morreu! Vamos, eu tenho que conseguir agora! Agora eu vou conseguir! Eu estou na sua frente! Você conseguiu, Mônica? Aham! Nossa, primeira vez que você conseguiu chegar primeiro que eu, hein! Primeira de muitas vezes, Cebolinha! Vamos lá, vamos ver até onde nós vamos chegar aqui nesse jogo! E essas bolas parecem que a gente vai cair, né? Ai, vamos lá! Mais uma! Ai, conseguimos! Pulei! Mônica, você na minha frente, Mônica! Não pode! Eu acabei de morrer! Eu também! Vamos lá! Passando aqui por essas bolinhas! Bolinha não, né? Essas bolas enormes! Vamos lá! Ai, ai! Não posso cair! Ai, parece que a gente vai cair! Cadê você, Mônica? A Isabela tá aqui, a Mônica tá lá na frente! Mônica, vem cá que eu quero o Sansão pra mim, Mônica! Cebolinha! Vem cá, Mônica! Tá muito difícil! Você não vai me escapar! Muito difícil, Cebolinha, essa fase agora! Essa é qual fase? Deixa eu ver! É uma fase de uma ponte muito fininha! Ah, eu tô aqui! Eu tô te vendo! Mônica, você não vai conseguir, porque esse aqui tem que ter muita habilidade! E habilidade é uma coisa que você não tem muito, né, Mônica? Deixa eu ver se eu sou habilidoso! Ai, que amei! Eu vi você caindo na minha frente, Mônica! Vamos, Mônica! Você tem que ser anime! Você tem que ser mais esperta! Eu falei pra você que esse jogo do Roblox é para os espertos! Então, nem sei o que você tá fazendo aqui, Cebolinha! Mônica, você sabe que eu sou o mais esperto que tem aqui nesse jogo! Eu quase não morro, quase não caio! Quer ver que eu vou chegar lá do outro lado, primeiro que você? Eu tô vendo você! Você tá lá atrás ainda! Ah! Se esse jogo tivesse valendo o seu sanção, eu ia pegar ele pra mim e amarrar a orelha dele agora! E eu iria correr atrás de você e ia te pegar e te dar uma coelhada! Nunca que você ia conseguir me pegar, porque você tá sempre lá atrás! Você não consegue passar nas fases! Cheguei aqui com a Isabela! Cadê você? Isso, Mônica, acho que você vai conseguir, hein? Tô vendo você! Vem, Mônica! A Mônica tá chegando! Vai cair! Vai cair! Atenção, vai cair! Vai cair! Não! Não caiu! Agora você não caiu, né? Mônica! Oi! Vamos ver essa fase aqui! Não dá pra não esbarrar em nada, hein, Mônica! Não vai encostar nesse negócio vermelho aí, não, Mônica! Senão vai virar um monte de pedacinho pequeno! Vamos lá, Cebolinha! Estou conseguindo! Estou conseguindo! Você não vai me atrapalhar, não, Mônica! Não vai me empurrar, Mônica! Você me empurrou, Mônica! Eu vi! Você me empurrou, Mônica! Isso não vale! Não pode empurrar! Ah, eu, hein? Ah, batei! Não gostei dessa brincadeira! Mônica conseguiu! Foi na minha frente, Mônica! Será que você tá melhor que eu, então? Eu acho que sim! Ih, eu peguei uma carona aqui! Com PKDXM! Eu também já peguei uma carona com ele! Que legal, ele me levou! Essa aqui é fácil, hein? E eu morri! Você morreu nessa fase fácil aqui, Mônica? Morri! Você não sabe jogar mesmo, Mônica! Ih, olha essa fase daqui difícil! Olha! Vai aparecendo e vai sumindo! Ai, Mônica, será que eu vou conseguir essa escada? Deixa eu ver! Ai, tá muito difícil! Eu vou cair! Ai, caí! Ai, sumiu! Mônica, se eu não tô conseguindo, imagine você, Mônica! Ai, agora acho que eu vou conseguir! Mas tá difícil! Tô subindo! Mônica, você está bem? Estou bem! Ai, eu tô chegando na escada! Essa escada parece uma abelha! E agora, ai, a última! Ai, eu vou cair na última, Mônica! Eu não tô conseguindo! Eu não tô conseguindo! Ai, eu não tô conseguindo, Mônica! Será que eu não vou conseguir? Como é que faz pra ganhar esse jogo, Mônica? Que escada legal, Cebolinha! Ela fica invisível! Ela fica invisível, mas eu não consigo subir porque ela desaparece! Tem que ir pulando! Vai pulando! Pulando? Ah, tá! Será que eu vou conseguir? Ai, caí de novo! Ai, eu não tô conseguindo, Mônica! Não vale, Mônica! Não vale! Ah! Você conseguiu? Quase, Cebolinha! Ah, agora acho que eu vou conseguir! Mas quem foi que te deu a dica? Consegui! Yes! Consegui! Eu acho que a Mônica não vai conseguir! Porque se eu... Já consegui! A Mônica chegou! Ela conseguiu! Vamos ver pra onde nós vamos! Tá muito alto aqui, Mônica! Nós subimos muito! E pra onde a gente tem que ir? A gente tem que cair lá embaixo! Deixa eu ver, deixa eu ver! Eu não consigo ver! Ué! Eu vi você, Mônica! A Mônica conseguiu cair! Eu vou também! Ai! Ai, quase que eu caí lá embaixo! Fiquei na pontinha! Continuando! Ah, essa daqui é fácil! Espero que eu não morra! Não, eu tô conseguindo, Mônica! Tá bem fácil essa! Tá fácil mesmo, Cebolinha! Você já passou? Tô passando! Ué, a Isabela tá aqui! Não, a Isabela morreu! E o PKDXM já tá aqui comigo! E agora? Que fase é essa? Pronto, tem que passar! Ah, só pode ser aqui no meio, né? Não pode encostar nesse preto? Deve ser! Vamos ver! Ai, tô morrendo toda hora! Muito fácil essa! Vamos subir aqui agora! Ah, é uma escada! Ah, é uma escada! Que legal! Ih, tá muito fácil, Mônica! Agora você vai conseguir! Assim espero! São aquelas bolas agora! São bem fáceis! Cadê todo mundo? Eu tô sozinho aqui! Cadê a Isabela? Cadê o PK? PK, XDM, XDM, vocês estão lá atrás ainda? Eu tô subindo, Mônica! Tô subindo, Mônica! Tô no alto! Mônica, eu já estava cansada de te esperar aqui, Mônica! Você demorou muito, Mônica! Olha, essa é aquela fase que você não é muito boa, hein? Tem que andar aqui e não pode cair! E a Isabela tá indo e o PK, XDM, também! Vamos, Mônica! Vai você na frente! Estão indo, Cebolinha! Os meus amiguinhos tão me ajudando, né? É verdade! Mas eu também, né? Tô te ajudando! Tô te esperando toda hora! É verdade! Vai! Não cai não, hein, Mônica! Não vai cair, Mônica! Joga isso direito, Mônica! Mônica, tá viva! Como é? Tá viva! Os nossos amigos já chegaram, Mônica! Eles são muito espertos, né? Eles jogam muito bem, né? E eu morri! Ai, você morreu, Mônica! Como é que pode, Mônica? E eu vou chegar logo lá, que eu tô com pressa! Quero pegar logo esse sanção! Tá todo mundo aqui, ó! A Isabela e o PK, XDXM! Só falta você, Mônica! Vem logo, Mônica! Aê, Mônica, chegou! Chegou! Cheguei, pessoal! Foi difícil, mas chegou! É verdade! Mônica, agora nós temos que... O que nós temos que fazer, Mônica? Eu acho que nós temos que pular... Tem que pular? Ai, Mônica, cuidado, Mônica! Vê se você vai direitinho pra não cair... Ai, cai certo! Cai direitinho! Ai, eu caí errado! Mônica, você já morreu, Mônica! Ah, essa aqui tem que ter uma mira muito boa! Vamos conseguir! Será que aqui é o caminho certo mesmo? Tá parecendo que sim, né? Vou fazer o checkpoint e vou te esperar, Mônica! Vem, Mônica! Tô vendo você! Não vai cair lá embaixo, não, hein, Mônica! Não, eu vou cair certinho! Seja inteligente, pelo menos dessa vez! Isso! Aí, conseguiu! Muito bem! Vem, Mônica! Vem, Mônica! Isso aí! Estão indo, Cebolinha! Mônica, esses nossos amigos aí, ó, são o Cascão e a Magali! É verdade, Cebolinha! Vamos lá! Vamos lá! Cadê? Vem cá, Cascão! Vem cá, Magali! Eu caí! Você caiu, Mônica! Eu caí de novo! Vamos lá, vamos lá! Já fiz o checkpoint! E agora tem que pular aqui! Opa! Calma aí! Ih, agora tá bem curtinho! Vou pular de dois em dois! Ai, caí! Eu acho que esse nem precisa pular! É só ir correndo! Que não cai! Tá vendo? Eu morri aqui no lugar! A Mônica está na minha frente? Passei! Não é possível! Eu sou o melhor nesse jogo! Você não pode ficar na minha frente! Vem aqui, Mônica! Vem aqui, Mônica! Cadê você? Cadê? Cadê? Ai, cheguei! Checkpoint! Mônica, você tá lá em cima! Você acabou de cair! Vou subir aqui e vou atravessar! Ih, esse é difícil, Mônica! Tem que pular isso aqui direitinho pra não cair! Vamos! 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 Eu morri! Agora eu vou com calma! Pra ver se eu consigo passar! E eu vou passar na sua frente, Mônica! Tô vendo você, Mônica! Não vai cair, não, hein? Não vai cair, Mônica! Tô chegando! Oi! Eu caí! E eu passei! Me espera aí, Mônica! Me espera aí, Mônica! Você tá na minha frente, Mônica! Não pode, Mônica! Os amigos têm que esperar o outro! Estou te esperando, Cebolinha! Mas você tá muito devagar! No final, eu que ganhei, hein? Não se esqueça! Você chegou primeiro aqui, é verdade! Mônica, olha quantas fases tem aqui nesse parkour! Tem muita coisa, muito divertido! Parece um paraíso do Roblox! Parece infinito isso daqui, né? Ah, mas você tá tentando falar que eu não ganhei ou que eu ganhei, Cebolinha? Ah, verdade, né? Você chegou aqui primeiro que eu, né? Você tá de parabéns! Então, fala que eu sou a melhor! Você não é a melhor! Foi pura sorte! Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Se inscreva no canal, deixe o seu like! E tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, galera! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau, galera! Até!